Paz seja convosco! É com enorme alegria que eu saldo você em mais um dia para juntos analisarmos um texto da Bíblia Sagrada. A cada dia temos meditado num versículo ou dois buscando a direção de Deus em nossa caminhada rumo aos céus. Espero que você esteja bem, sua família e que bom que você escolheu estudarmos um pouquinho a Bíblia antes de começar o seu dia. Deus hoje vai nos falar através do seu servo Salomão, em Provérbios capítulo 11, verso 3. O texto diz assim, A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade, os destrói. Um dia, os pérfidos, ou seja, os ímpios, serão julgados e destruídos. No livro de Provérbios, encontramos evidências de duas visões distintas do juízo. Uma coloca sobre Deus a responsabilidade pela destruição. A outra coloca a responsabilidade sobre os próprios pecadores. Será que Salomão e os outros escritores de Provérbios estão mostrando os dois lados da mesma moeda? Bem, será por misericórdia pelo universo que Deus finalmente destruirá aqueles que rejeitam sua graça. Na destruição final dos ímpios, Deus os entregará a consequência final de sua escolha insensata. Eles devem arcar com a principal responsabilidade por sua destruição. O próprio Deus os punirá por seus caminhos e por seu próprio ato vai dar-lhes a justiça, a sentença de morte definitiva. A Bíblia fala de um pecado imperdoável. Na verdade, o pecado se torna imperdoável só porque o pecador escolhe rejeitar o perdão. A cada convite não atendido, a porta do coração, a disposição para abrir a porta se torna mais fraca. As impressões do Espírito Santo sendo desconsideradas não são mais percebidas facilmente. O coração se torna cada vez mais impressionável. Finalmente, virá a destruição. É interessante que a Bíblia ensina que o governo de Deus é de responsabilidade pessoal. Cada qual deve responder por si mesmo. Ninguém pode obedecer por seu vizinho. Ninguém pode ser desculpado por negligenciar o dever em virtude da negligência semelhante por parte de seu próximo. Isso tudo nos deve levar a pensar. Estamos semeando hoje para acolhermos na eternidade. Pensa nisso ao longo desse dia. Vamos orar? Nosso Pai, nos ajuda hoje a entender a responsabilidade que temos diante da Tua Palavra. Queremos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Para isso, nos abençoa e nos dê um dia feliz em Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.